Para quem está iniciando no estudo do acordeon ou iniciando na música Uma coisa que eu vejo muita gente tem essa falha de quem está iniciando Não prestar atenção nos conceitos básicos, nos fundamentos da musicalidade em si mesmo A pessoa que tem uma base de fundamentos de percepção, noção de ritmo, noção de afinação Memorização, entender a música em si Quando chega na fase intermediária ou avançada, ele deslancha muito mais rápido Porque são habilidades que quem está começando pode ter desenvolvido antes Mas se você não preparar, não desenvolver essas habilidades de ritmo, habilidades de percepção Você vai ter muita dificuldade lá na frente Então quem está começando, eu indico você começar com o ritmo O ritmo é a principal habilidade que você tem que desenvolver para você conseguir executar com perfeição Juntar as mãos e tudo isso Você tendo uma percepção desenvolvida também é bom Outra coisa, procure um método para seguir, procure orientação de alguém que já toca Outra coisa é que você tenha um foco, procure tocar sem olhar Procure entender a teoria musical, que isso também vai te ajudar muito A teoria é um fundamento que vai ajudar bastante Você é pular etapas, pular etapas não, mas você passar por cada etapa Tirando o máximo de proveito possível Tentar não deixar nenhum buraco no seu aprendizado Se você tem a base teórica, tem a base rítmica Pode aí depois montar repertório, aumentar repertório, começar a tirar música de ouvido E aí você vai desenvolver muito mais rápido